Vou-vos contar uma história A Maria Miguelina, que é toda atinada Foi encontrada na rua, sem roupa e despenteada Foi encontrada na rua, sem roupa e despenteada Dizem aqueles que viram, que ela estava contente Dizem aqueles que viram, que ela estava contente Que até dançavam o ira, no meio de tanta gente As viúvas lá da terra, que são muito envergonhadas Tiraram a roupa toda, puseram-se também sem nada Tiraram a roupa toda, puseram-se também sem nada E o João que é pastor, é ainda um solteirão E o João que é pastor, é ainda um solteirão Escuta todas com carinho, ternura e devoção Escuta todas com carinho, ternura e dedicação Os mais antigos da aldeia, dizem que isto é maldição Os mais antigos da aldeia, dizem que isto é maldição Ver toda a gente nua, antes da chegada do verão Ver toda a gente nua, antes da chegada do verão Mas o que eu sei, meus amigos, é o que eu posso contar É que os velhos falam, falam, mas não vivem sem lastar É que os velhos falam, falam, mas não vivem sem lastar Esta foi a minha história, contada por quem o diz Esta foi a minha história, contada por quem o diz Ainda bem que as mulheres fazem os homens felizes Ainda bem que as mulheres fazem os homens felizes